Oi, Jesus. Só vai lá pra mim, Roberto. Aí, Jesus. Não sei porquê Tu me amas tanto assim Apaguei-me na escola E afastei do meu jardim Perdi a água E ninguém estava de beber Sentir amor e afestir E a minha alma Falecer Por isso que eu cresci no céu Aceria que eu te procurei E eu te procurei Que morre nunca te acertei Por isso que eu sou a mim Uma linda festa Eu falo assim se eu não choro Eu já sou a minha vitória Toda a luz que está É o sol É o sol Que é a sua luz É o nosso ar que tem Uma linda festa 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 Eteramente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte, vamos separar Sua cantora e garanteando Nós esperamos a beijar Eteramente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte, vamos separar Sua cantora e garanteando Nós esperamos a beijar Eteramente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte, vamos separar Sua cantora e garanteando Nós esperamos a beijar Eteramente juntos iremos ficar